Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos hoje, nessa aula gravada, trabalhar o conteúdo do nono ano, que remete à chegada dos regimes totalitários, não é? Dos regimes que se baseiam no militarismo, no etnocentrismo, no ultranacionalismo, ódio aos estrangeiros, a necessidade de um espaço vital, que foi lá no século XIX, com Friedrich Hatzel, e começou a colocar que as nações superiores, os europeus, deveriam ter seu espaço vital de desenvolvimento, de crescimento. E aí tivemos a oportunidade de conhecer o regime fascista como um exemplo de regime totalitário. E nós vamos hoje fazer o fechamento desse regime totalitário na figura de Benito Mussolini, um pequeno jornalista que chega ao poder com o fascismo, não é? O fascismo tem uma teoria, esse ismo aí, dá a ideia de uma corrente teórica que defende algo, não é? Do ismo. E fascismo, ele fez, faz italiano, que vai representar um desejo de Mussolini que a Itália possa ter a mesma força, a mesma proporção de crescimento, de força para formar um grande império, como formou o Império Romano. E por isso que Hatzel deduz isso como uma raça superior, uma raça europeia sendo superior, precisando desse espaço vital, precisando expandir seu território. Pois bem, eu vou concluir essa do fascismo e entraremos no nazismo. O que é o nazismo? O nazismo é um tipo de fascismo. A palavra nazismo vem da abreviatura, nessa introdução, nazi. Deu partido nacionalista, socialista, os trabalhadores alemães. Mas que na verdade, na verdade, na prática, o socialismo não existe lá. O que existe é um partido de ultradireita, radical de direita, que passa pela questão nacionalista, que passa pela questão da xenofobia, que passa pela questão da raça superior, que a gente vai começar a estudar daqui a pouco. E o antissemitismo, não é? O fascismo não tem isso de antes, antes e antes, significa não. Negação ao semitismo. Semitismo, o que é semitismo? Semitismo vem de Sem, que é um dos filhos de Noé. Então, antissemitismo vem de Semita. Quem é Semita é filho de Sem, é sedente de Sem. Semita, antissemita, é negação do povo de Sem, é negação do povo judeu, é negação do povo hebraico. Feito essa abordagem, feita essa introdução, nós chegamos aqui no partido, no partido fascista, não é? No partido fascista, na página 78. O partido fascista, antes nós temos a figura que, se você tiver a oportunidade de visualizar as imagens dele, uma caricatura, uma brincadeira, a forma como ele discursava, ele era baixa estatura, colocava uma cartola, fazia vários gestos, cruzando os braços, rindo, gritando, esbravejando, atendendo aquelas expectativas de líder, não é? Aquele líder radical, nacionalista, exaltando o nacionalismo, o sentimento nacionalista do povo italiano. E temos aqui uma legenda, eu já abordei sobre isso, expliquei sobre isso, mas não custa nada reforçar, que diz assim, Mussolini queria trazer de volta a Itália, o poder e a glória do antigo Império Romano, e por isso não mediu esforços nem métodos repressivos para alcançar seus objetivos. É verdade. Não vai medir nenhum esforço para ter seus objetivos garantidos. Vai marchar sobre Roma, vai fazer uma aliança com a Igreja Católica, permitindo que a Igreja Católica crie o Estado do Vaticano, a Igreja Católica aceita de bom grado esse Estado do Vaticano, e por seu lado a Igreja fica calada com tamanha, tamanha atrocidade cometida por Mussolini. O que é que temos aqui? 78, é a página que nós estamos agora, diz assim, O partido fascista se consolidou e organizou um movimento pela tomada do poder, que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma em 27 de outubro de 1922, em que milhares de pessoas, a maioria militares e fascistas, marcharam em direção a Roma com o pretexto de protestar contra a corrupção do reinado de Victor Emmanuel III. Este temendo um grande conflito, que um grande conflito acontecesse, não é? É bom você prestar atenção nisso. Daqui a pouco a gente vai visualizar, vai, se não der tempo para hoje, nas próximas aulas, a mesma situação. Anteriormente, acontecia o seguinte, quando você não podia com o seu inimigo, que ele representava algum tipo de ameaça, você procurava se aliar a ele. E Victor Emmanuel sabia que Mussolini estava ganhando força, ganhando prestígio com o seu fascismo? Vem para cá. Vem ser o primeiro-ministro, Mussolini. Vem participar do meu governo, disse Victor Emmanuel III. Para que as coisas pudessem se organizar, diminuir a oposição. A oposição agora iria passar a me ver, o rei pensando isso, não é? A me ver de uma outra forma, de forma mais simpática. Você vai me ajudar a governar, Mussolini? Não é? E chamou ele para ser primeiro-ministro e organizar um governo parlamentarista. Essas não eram, não eram, as intenções de Mussolini e do partido fascista. Visto que defendia um governo centralizador que pudesse fazer o povo adotar suas ideias. Mas, mesmo assim, ocorreu as eleições parlamentares, em que os fascistas formaram maioria. Mas, logo em seguida, Mussolini deu um golpe de Estado e fechou o parlamento, estabelecendo um governo totalitarista sobre o seu comando. Então, o rei Victor Emmanuel III cometeu um erro, foi inocente. Alguns indícios, Mussolini já dava que poderia fazer isso, fechar o parlamento como primeiro-ministro e implantar um regime totalitário ali. As principais ações de Mussolini foram estabelecimento de um documento que afirmava o poder dos fascistas e o fim das liberdades individual e coletiva, que foi chamada de Carta del Lavoro. Uma outra ação comandada por Mussolini foi determinação das relações de trabalho entre patrões e operários, que deveriam se dar pela organização de corporações, diminuindo os direitos trabalhistas. diminuindo os direitos trabalhistas. Uma outra ação dele, investimento na indústria bélica, buscando se preparar para novos conflitos. Muito importante salientar isso, que ele vai fazer esse investimento na indústria bélica e, em 1933, quando ocorre a Guerra Civil Espanhola, que é um grande ensaio para a Segunda Guerra, ele vai ajudar o General Franco fornecendo materiais bélicos, ele e Hitler. Então, ali você tem um grande preparo em 1933 para a Segunda Guerra, que vai ser em 1939. se busca uma aliança assim que ele tomou o poder, fazer alianças principalmente com um regime semelhante ao que ele havia implantado na Itália. E o regime que havia implantado na Itália semelhante que havia ali seria o nazismo, que é um tipo de fascismo. Não me canso de falar sobre isso. Não é? Não me canso de falar sobre isso. E aqui nós temos na página 80, 80, nós temos uma questão para ser feita que é muito interessante. Um dos movimentos, questão número 5, um dos movimentos que marcaram o fascismo na Itália foi a marcha sobre Roma. explique. A resposta foi um movimento organizado pelo partido fascista a resposta foi um movimento organizado pelo partido fascista em 27 de outubro de 1922 quando militares de milhares de pessoas não é? Milhares de pessoas com ideologias fascistas marcharam pelo fim pelo fim da corrupção e contra o reinado de Victor Emmanuel III. ponto. Então, percebemos aí que o fascismo surge na Itália e vai buscar tomar o poder fechando o parlamento ou seja, o regime fascista é um regime tipicamente totalitário. totalitário o poder concentrado nas mãos de um único governante. E agora chegamos no nazismo. No nazismo. Tenho certeza que você já ouviu falar independente de ter sido no revisional ou não, você já ouviu falar. o que é que temos aqui? Página 80. O nazismo alemão. O nazismo é uma concepção política criada por Adolf Hitler. Adolf Hitler não é alemão de nascimento, ele é austríaco. Não é? Austríaco. ele foi família pobre, perdeu o pai cedo e foi para Viena, capital da Áustria, tentar a vida através da arte. Tentando ingressar na escola de Belas Artes de Viena. Foi reprovado por falta de talento. Mas a primeira guerra vai dar sentido à vida dele. Ele ingressa no exército alemão é um soldado esforçado, era correspondente, ficava levando a comunicação através de carta de um deslocamento para outro. Chegou a cabo e vê na derrota da Alemanha a oportunidade de ele incentivar esse nacionalismo exacerbado observou, analisou que a Alemanha tinha sido humilhada após Primeira Guerra e a verdade foi essa também e como ele participou do exército alemão durante a Primeira Guerra ele apontou que um dos grandes culpados pela derrota da Alemanha teria sido os judeus porque chamou os judeus de preguiçosos de inaptos que não queriam investir que não queriam se dedicar para que a Alemanha pudesse vencer pudesse vencer então Hitler passa por esse processo todo começa a fazer discursos em Munique dá um tiro para cima de uma dessas reuniões do partido nazista é preso e lá na prisão ele vai conhecer o seu fiel escudeiro amigo que é nosso nosso não querido amigo dele Joseph Gables Gables vai ajudá-lo a escrever o livro Me Campfe A Minha Luta que é chamado por alguns como sendo a Bíblia do nazismo eu fiz aqui uma abordagem tentando dar uma resumida e ele na prisão começa a escrever esse livro e coloca a culpa nos judeus a raça superior a eugenia o racismo o antissemitismo e como eu coloquei para para Mussolini para o fascismo a necessidade também do espaço vital baseado em Friedrich Hatzel que vai defender essa teoria que os povos superiores precisavam de um território de um espaço vital vamos lá dito isto deu para entender um pouquinho da vida de Hitler não é que passou por extremas dificuldades até chegar ao poder quando ele chega ao poder em 1939 ele chega o partido nazista começa a vencer eleições atrás de eleições aumentando o número de parlamentares de deputados senadores no parlamento alemão o partido nazista começa a crescer começa com força considerável a população alemã começa a ver com bons olhos esse partido esse partido começa a crescer em número de simpatizantes a burguesia também começa a crescer então o discurso dele vai de encontro com aquela necessidade que os alemães estavam carentes para escutar carentes para escutar e a Alemanha vinha passando por um processo econômico muito severo muito severo e Hitler vai chegar ao poder ele perde as eleições para o marechal Wittenburg em 1938 e em 1939 ele toma o poder ele toma o poder vai ser chanceler equivalente ao primeiro-ministro mas o o velho marechal Wittenburg falece e ele toma o poder tá bom assim? com o apoio do exército com toda uma situação que ele estruturou para isso pronto feita essa abordagem feita essa descrição nós iremos agora mergulhar no nazismo a partir da página 80 conhecer as suas características o nazismo é a concepção política 80 criada por Adolf Hitler que se enquadra no regime totalitarista e foi a base ideológica do partido nazista da Alemanha que tinha que tinha uma postura ultra-direita para muitos historiadores o nazismo foi a variação do fascismo pois suas características se assemelham bastante principalmente nas ideias de ultranacionalismo etnocentrismo e militarismo além destas outras bases compunham a ideologia nazista foram estas vamos lá o pan-germanismo movimento surgido no século 19 baseado no nacionalismo que defendia a unificação do estado alemão desde que tivesse o mesmo idioma e a mesma cultura foi utilizada na primeira guerra mundial para justificar a entrada da Alemanha no conflito a Alemanha entrou no conflito mas ela entrou também porque se viu ofendida quando acontece o assassinato do herdeiro do império astro-húngaro Francisco Ferdinand após a derrota e as pesadas punições contra os alemães o sentimento de revanche cresceu aumentou atenção agora na página 80 para 81 Hitler Hitler tomou proveito da situação para que o germanismo ganhasse força na Alemanha inclusive com o apoio maciço da população então a Alemanha estava carente de um líder que mexesse com sua autoestima mexesse com o nacionalismo e vai defender que a Alemanha crie um espaço vital que a Alemanha seja influenciadora de uma região na Europa por isso que se chama pan-germanismo influenciar receber a influência da Alemanha em um determinado território de uma determinada região então a Alemanha estava carente e Hitler vai ser o homem o líder que vai se encaixar com aquelas necessidades ah professor como foi que o povo da Alemanha começou a ver ciúme desse jeito porque a necessidade do povo alemão que já vinha sofrendo demais sofrendo demais foi humilhada a Alemanha durante a primeira guerra humilhada sem poder formar exército economicamente devastada mas só que a Alemanha tem condições muito favoráveis também para um bom governo uma boa um bom direcionamento governamental de estado fez com que a Alemanha conseguisse se recuperar economicamente e vai começar a investir em várias áreas inclusive na indústria bélica inclusive no seu exército na Alemanha do século 20 vamos conhecer pós a primeira guerra pós a quebra da bolsa de valores um país que é considerado uma potência uma força gigantesca que vai conseguir lutar que vai dominar durante a segunda guerra no início da segunda guerra aliás vai ser um verdadeiro passeio militarmente falando a Alemanha vai conseguir desempenhar um papel formidável dominando muitas regiões voltando para pan-germanismo para que o pan-germanismo ganhasse força na Alemanha inclusive com apoio maciço da população que seguiu essas ideias diante diante de forte propaganda ultranacionalista de defesa dos alemães como raça superior contra qualquer nação que os questionasse a raça ariana a raça alemã a raça ariana superior às outras por isso que vai ter o racismo aqui racismo no caso dos nazistas o racismo era evidente e até assumido pois eles defendiam ser de origem ariana antigos povos conquistadores indo-europeus de uma raça pura superior física e intelectualmente às outras etnias essa postura ideológica estava na base da perseguição e do massacre de milhões de judeus ciganos e outras etnias uma das razões para que hoje muitos países para que hoje em muitos países o nazismo fosse considerado crime é crime em muitos países no entanto nós temos aqui ali na Europa alguns grupos que tem uma ideologia muito muito semelhante ao nazismo não é? vou me aprofundar muito nesse momento nessa situação sobre o nazismo hoje senão vou acabar fugindo um pouco do nosso conteúdo a eugenia o que era a eugenia? uma outra característica desse nazismo era a seleção basicamente era a seleção dos seres humanos com base em características genéticas os alemães começaram os cientistas alemães não é? muito bons muito competentes lá na frente eu vou dar a ideia cada vez mais do que esses alemães esses cientistas alemães vão fazer os alemães buscavam a hegemonia de uma raça pura assim propunham a proibição do casamento e o contato sexual com judeus pessoas com transtornos mentais doenças contagiosas ou hereditárias bem como a esterilização de pessoas com deficiências especiais também fizeram também vários testes e estudos fisiológicos usando seres humanos como cobaias muitos foram servidos de cobaias para os cientistas alemães diversos o antissemitismo eu já falei um pouco sobre esse antissemitismo que significa antissemita negação à influência semita semita vem de de sem que é um dos filhos de Noé Noé hebreu o antissemitismo significa negação aos judeus esse termo foi criado ainda no século XIX na Alemanha mas se aplica à ideologia de Hitler e do nazismo não é? então consistia no preconceito na perseguição e discriminação contra os povos semitas principalmente judeus milhões de judeus foram assassinados nas cidades e principalmente nos campos de concentração através de experiências químicas e biológicas além das motivações racistas alguns estudiosos defendem a teoria de que Hitler queria eliminar os judeus porque estes eram grandes comerciantes e donos de empresas e controlavam boa parte da economia europeia há uma série de versões sobre esse ódio de Hitler aos judeus e uma das razões que eu concordo com elas é essa aqui como os judeus eram bem prósperos em sua maioria eram ricos e detentores de empresas de instituições bancárias que possuíam muito dinheiro e queria destruir e ao mesmo tempo tomar conta desse dinheiro para dar vazão para ser utilizado no regime nazista para ser utilizado com os soldados para ser utilizado nos equipamentos na força na construção de equipamentos na idealização da tecnologia avanço tecnológico que precisava de dinheiro e ele em confronto com esses judeus com esses grandes mega empresários iria fazer isso pulando para a página 82 temos aqui esse anticomunismo esse anticomunismo aí se antes já falei na questão semita esse antes significa negação ao comunismo é interessante destacar que apesar desse anticomunismo antes de do acontecimento do conflito ser deflagrado da segunda guerra vai haver um acordo entre Hitler e Stalin entre nazistas e comunistas até hoje muita gente ficou surpreendida não consegue entender como esses dois sistemas vieram a entrar num acordo mas vieram a entrar num acordo pensando lá na frente seria um tempo para que eles pudessem se organizar militarmente mas o confronto fatalmente iria acontecer não é e aí eles ganham tempo antes da chegada do conflito em si da segunda guerra em 39 e antes disso primeiro de setembro de 39 é quando começa a segunda guerra e antes disso é assinado um tratado de não agressão entre alemães e soviéticos esse anticomunismo aqui chega a ser uma contradição não é esse anticomunismo e logo em seguida assinar um tratado de não agressão os alemães eram contrários às ideias do povo e do trabalhador no poder entendiam que uma ditadura proletária conduziria a Alemanha a uma crise incontrolável renegavam a luta de classes quem é que faz isso defesa da luta de classes minha gente muito bem Karl Marx do materialismo histórico e dialético também ele os princípios fundamentais do socialismo além disso os nazistas viam os comunistas como uma ameaça à propriedade privada e ao governo totalitário a consolidação do nazismo está diretamente ligada à crise pela qual passava a Alemanha após a primeira guerra mundial não é? então nós temos aí toda essa concepção em que a Alemanha consegue sair do momento de crise da primeira guerra mundial se organiza militarmente economicamente na próxima aula nós veremos como foi a chegada de Hitler ao poder quais são as suas medidas e como vai ser iniciada a segunda guerra mundial tá bom? assim pessoal eu espero que vocês tenham absorvido conhecimento tenham entendido tudo que foi dito hoje sobre o fascismo e o nazismo o nazismo não acabou nós vamos retomar na próxima aula tá bom? forte abraço a todos tchau pra vocês tchau pessoal e até a próxima tchau